O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Lago prestigiou a posse do novo superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Maranhão que aconteceu na sede do INCRA O deputado federal Zé Carlos tem uma luta pela agricultura familiar, pelo homem e a mulher do campo agora assume a superintendência regional do INCRA aqui no Maranhão mas hoje é muito sucesso a sua gestão, expectativa muito boa da sua gestão atender de fato aqueles que mais necessitam O INCRA tem como missão prioritária executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional essa também é a prioridade da gestão do novo superintendente, José Carlos Nunes Júnior A expectativa é nós podermos implantar a missão do INCRA que é restaurar a dignidade do nosso povo do campo promover uma reforma agrária eficiente que dê dignidade ao nosso povo do campo essa é a nossa missão e obviamente implantar os programas que o governo federal vai trazer para cá para que nós possamos cumprir essa missão Vários deputados e autoridades prestigiaram o evento e falaram sobre a importância do INCRA e a expectativa para a nova gestão A gente sabe que muitas políticas, sobretudo voltadas para o campo, elas foram descontinuadas nos últimos quatro anos a gente espera muito que o deputado José Carlos, agora alinhado com o novo governo federal tenha condições de fazer políticas de fato que tenham condição de gerar desenvolvimento para o campo do Brasil É muito importante a presença do José Carlos, que é um conhecedor da pauta fundiária, da pauta agrária, da pauta da agricultura familiar tenha conhecimento, tenha legitimidade política e com isso nós temos toda a expectativa que de fato o INCRA volte a ser aquele INCRA que sempre foi Muito importante a gente prestigiar esse momento e desejar ao novo superintendente que ele possa ter uma excelente gestão Se ele conseguir isso vai ser bom para o Brasil e vai ser bom para o Maranhão E a Secretaria de Agricultura Familiar, que nesse momento eu represento, será uma parceira desta caminhada junto com o governo federal para a gente levar perspectiva de vida digna ao povo do nosso estado